Eu estou de volta ao vivo para toda a região e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão de suspender o processo de cassação do prefeito Nelson Bugalho, do PTB, em Presidente Prudente. Uma comissão processante tinha sido aprovada na Câmara para investigar supostas irregularidades na licitação da empresa que opera o transporte coletivo na cidade. O TJ, inclusive, manteve a decisão da Vara da Fazenda Pública de Prudente. A eliminar favorável ao prefeito foi concedida há duas semanas. A Câmara Municipal diz que ainda não foi notificada. A decisão foi em caráter liminar, tá? Então, o Legislativo também reforçou que respeitará qualquer decisão da Justiça.